Oi meu nome é John eu sei que tô meio sumido aqui né faz tipo uns 10 11 12 dias que eu não posto um vídeo assim também não veio falando muito das novidades que vem acontecendo grau é que eu vou ser sincero com vocês eu o grau para mim tá ficando enjoativo tipo só de ver o jogo em si assim dos eventos do trade como que tá meu se percebe que o jogo tá muito ruim tá muito ruim de se jogar quer dizer as bases acho que estão mesma coisa né então tão divertido está divertida as bases mas para mim não tem muita graça isso não é tipo trabalho no jogo também não tá rendendo muito para mim e eu queria dizer que eu quase não tô mais jogando o grau online oeste mas sim eu tô entrando todo dia assim para ver as coisas que tem essas as várias coisas que vem lançando no jogo mas só que o jogo ele vem me decepcionando muito então para mim não sei se continua jogando assim mas eu quero continuar jogando eu não vou parar de jogar não então eu queria falar para vocês que eu tive uma ideia tipo que tal eu refazer os vídeos vídeos antigos assim tipo o vídeo da legenda de shot on top que eu tinha postado a a legenda de leilão lá que eu comprei e no vídeo antigo ela dava 12 tiro e agora ela dá 9 os admins fizeram pequenas mudanças nelas que pioraram ela digamos assim né mas ela ainda ainda é usável então queria saber se vocês querem que eu faço vídeos assim tipo da ponto 45 fazer reviews de outras armas fazer e fazer o vídeo das quest que tem no jogo das duas quest né porque algumas coisas mudaram desde os últimos vídeos que nem o a quest 12 mandias que lá no começo nem dá para você pegar o chapéu mas acho que agora não dá mais para pegar pegar porque não tem aquela cabeça gigante na areia lá então não dá mais para pegar o chapéu acho que só dá para pegar a bandana isso se dá para pegar ainda a bandana porque eu ainda não vi então queria saber dessa ideia aí que eu tava pensando assim para manter o canal tipo movimentado assim porque eu não quero que o canal fique muito parado assim não quero que o youtube deixe meu canal no limbo assim então é isso que eu queria saber uma coisa que eu queria falar né que eu sim eu tô trabalhando manhã e tarde então não tem tempo para jogar tipo só tem a noite livre para eu jogar e os finais de semana e assim o tempo livre que eu tô usando não tô mais usando para jogar o resto tô usando para jogar outro jogo assim também ver anime ver filme ver série tem muita coisa então todos deixando o jogo meio de lado assim mas só que eu sempre tô entrando para ver o que tem no grupo do discórdia sentou vendo sempre o que as pessoas possam essas coisas e é isso que eu queria avisar vocês que eu tô meio parado assim mas só que eu queria continuar fazendo vídeo assim tipo repostando assim refazendo que quer dizer os os vídeos antigos então queria saber que vocês acham disso se é uma ideia boa se é uma ideia ruim se vai valer a pena ou não mas claro vou deixar os dois vídeos o antigo e o que o novo que eu vou fazer tipo um antigo da legenda de shotgun vou deixar lá daí fazer um novo explicando o que aconteceu com ela e é isso que eu queria falar para vocês aqui se vocês acham que só uma boa ideia ou não comente aí se esse vídeo tiver uma boa recepção assim muito lá que muita visualização muitos comentários comente muito aí que se vocês apoiam essa ideia queria só só queria saber se vale a pena ou não e é isso obrigado por assistir até aqui até mais